Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Música 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 Não aguento mais este papo de araque Que dinheiro não é bom e não traga felicidade Há muito tempo sei que a coisa é diferente Não ter grande é doloroso, só quem tem é que não sentir Diante deste quadro, a razão que me desperta Pra falar do que é errado e mostrar a coisa certa Pobre só vive na América 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 A grana é sempre curta, a relação é todo dia E o pior é trabalhar com uma barriga vazia Chega o fim do mês, é muita conta pra pagar Não posso nem sair na rua, eu devo em tudo que é lugar Não vejo mais jeito de mudar a situação Estou começando a acreditar no que diz esse refrão Pobre só vive na América Ainda tem grave de ônibus, grave de trem Não pense em ficar doente, no hospital greve também Sobe o preço do arroz, feijão do leite e pó Sobe tudo, todo dia e o salário, ó Pobre só vive na América 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 A grana é sempre curta, a relação é todo dia E o pior é trabalhar com uma barriga vazia Chega o fim do mês, é muita conta pra pagar Não posso nem sair na rua, eu devo em tudo que é lugar Eu não vejo mais jeito de mudar a situação Estou começando a acreditar no que diz esse refrão Pobre só vive na América 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 Pobre só vivem na América Pobre só vivem na América